E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra trazer mais uma batalha pra vocês. Dessa vez é uma batalha que eu vou lutar no Homo Surrectum 2. Eu só trouxe um vídeo de Homo Surrectum 2 até hoje. E eu tô trazendo mais um agora, né? De uma batalha que eu vou lutar contra os povos livres. Que tão circundando no meu território. E eu não quero exércitos circundando no meu território. Se der tempo, assim como eu fiz no Fall algumas vezes. Eu mostro um pouco da minha campanha pra vocês aí também. Agora, uma observação aqui. Eu não tô trazendo uma batalha muito grande. Porque as batalhas no Homo Surrectum 2, eu acho que elas são demoradas demais. E eu fiquei com medo do vídeo ficar imenso de grande. Então eu não trouxe uma batalha grande mesmo. Pra não ter que ficar fazendo muitos cortes aí. E a minha campanha no Homo Surrectum 2, deixa eu começar aqui. Estacionou um pouco, né? Porque depois que eu comecei a jogar o Empire, eu foquei só nele. E eu joguei muito ele mesmo. E todas as minhas outras campanhas de todos os outros jogos deram uma pequena atrasada. Então, eu atrasou essa... eu atrasei essa daqui também. Mas eu vou botar essa daqui agora. Eu trouxe um exército, até um maior. Eu tirei esse meu exército de Esparta. E quero atacar eles. Eu não vou mandar minhas melhores unidades. Apesar que eu não estou muito familiarizado ainda com as unidades desse jogo. Mas vamos avançar. Os Turioforói eu vou levar. Junto com os Falangistas aqui. Vamos avançando. Eu tenho dois generais espartanos. Inclusive, meu faction leader tá aqui. Que é esse carinha aqui. General espartano luta a pé. Como eu mostrei no último vídeo. Deixa eu mandar esses caras pra cá. E os generais vão ficar um pouco mais atrás, né? Pra não ter que usar eles. E a força deles, dos generais de esparta, é memorável. E eu tenho uma cavalaria também. O Spartans Hippes. É, Hippes. Eu li Hippes. Mas não é, não. Xenofontos. Exatamente. Esse é o nome da cavalaria. Vamos... Carregá-la pra... Mais pro flanco. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que eu não vou esperar os caras atravessarem o mapa inteiro aqui, né? Eu vou dar uma acelerada. Eu vou lutar aqui. Contra esses povos livres aí que estão circundando meu território. Foi até um erro meu ele estar circundando esse território aqui. Porque eles têm a cidade de Olímpia. E eu não tomei Olímpia. Eu fiquei focando pra lutar com os estados gregos. E eu acabei esquecendo. De marchar pra cidade deles. E eles estão, parece que, recrutando e vindo pra cima. Pelo que eu tô vendo aqui, eles têm unidades de fundeiros. Vão ficar jogando pedras nos meus soldados. Mas minha cavalaria pode dar conta deles. Desde que eu consiga lidar com esses caras aqui. Com as infantarias. Principalmente com essa falange. Que... Ela mata a cavalaria e muito. Vamos avançando aí. Parece que uma cavalaria tá se movimentando. Fiquei com medo dela partir pra cima da minha. Mas não vai partir não. Parece que vai partir sim. Bom, não sei. Agora a zona de segurança já tá mais arriscada. Mas a minha falange desorganizou muito, meu. Por que será? Bom, eles pararam aqui. Isso tá bom por enquanto. Eu vou carregar a minha infantaria mais pra cá. Minha cavalaria, né? E esses caras vão correndo. Talvez é por causa das árvores. Que eles desaceleraram um tanto assim. E meus generais, deixa eles quietos aqui. A cavalaria, eu tenho que ficar de ouro nela. Mas eu vou dar mais uma acelerada no jogo. Minha cavalaria é pesada essa daqui também. Caramba. Tá vindo pra cima da minha aqui e também é pesada. Vou me arriscar, mano. Não tem mais como eu impedir esse ataque. Vamos ver o que vai virar. Eu não conheço essa unidade de cavalaria mesmo. Mas parece que a minha tá levando vantagem sobre ela. Tá levando sim. Pequena vantagem, mas tá. E então eu vou avançar aqui as minhas unidades. Correndo, se possível, né? As que podem correr. É, eu ainda tô com vantagem aqui. Deixa eu ficar dando charge. Talvez ajude. 102 soldados aqui. Por enquanto. E... Os caras tão aqui atrás. Ainda esperando. Mas ó, esses caras aqui tão vindo... Tão vindo me atacar. Eu vou atacar aqui os Oplitas de Corinto. E... Eu matei o general deles. Ótima notícia. O general dele estava nessa cavalaria aqui. E ele rodou. Tô lutando com esses caras aqui. Eles vão jogar umas pilas aqui antes. Eu vou atacar aqui. Esses falangistas. E eu tô pensando em mover essa unidade pra cá. Pra dar um suporte aqui. Enquanto essa vai... Vim um pouco mais perto. Pra pegar os flancos dessa falange. Espero que funcione. Qualquer coisa tem meus generais ainda. Que tem uma força tremenda. E seria bem legal se essa cavalaria aqui cedesse logo. Pra mim poder mandar a cavalaria minha atacar os fundeiros deles. Que é questão de tempo até ela ceder, eu acho. Bom, os caras tão lutando aqui ainda. A vantagem numérica pra eles. E eu vou atacar esses falangistas. Que estão lutando de frente com os meus. Com os Oplitas Espartanos Metekoi. Se eu não tô enganado. É esse o nome. Atacaram aí. A cavalaria ainda tá aqui lutando. E muitas batalhas nesse jogo são testes de paciência, viu. Por causa do tempo que elas demoram aí. Não que isso seja uma coisa ruim. Também uma batalha muito rápida não é legal. Mas... Muito demorada. De vez em quando acaba cansando um pouco. É, aqui é questão de tempo mesmo. Não sei porque que eu tô inculcado. Aí aqui até que eles tão cedendo de uma forma rápida. Essas falanges aqui. E os fundeiros tão se posicionando mais atrás. Vão começar a mandar pedra na cabeça dos meus soldados aí. Esperem que eles aguentem. Vou fazer de tudo. Pra não usar meus generais. Checando mais uma vez o combate da cavalaria. Que logo vai acabar. E aqui os falangistas tão cercados. Mas no... 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 No Roma Surrectum 2. É... Apesar das batalhas serem demoradas. Eu gostei dos detalhes das unidades. Os escudos deles. Tudo. É... São bem... Diferentes mesmo. Do Roma normal. E eu creio que o Roma 2. Vai seguir mais ou menos essa linha aí. Pelos screenshots que foram liberados até agora. Porque eu pude ver. Mas enquanto ele não vem. Joguemos esses modos aqui. Que... Que dão essas coisas boas. Aí aqui é... É questão de tempo mesmo. Aproximar meus generais. Esperar pra ver o que acontece. Eu vou até acelerar a batalha aqui. Porque senão... O vídeo vai demorar 20 minutos só nela. Aqui ó. A cavalaria deles escorreu aqui. Tava de olho. Eu vou atacar os fundeiros agora. Isso daqui é uma porção pequena do exército que eu tenho em Esparta. Em Esparta tem um exército muito maior que esse mesmo. Eu tenho um full. Lá dentro. Que eu achei recrutar unidades nesse jogo é muito fácil. Muito rápido. E é uma coisa que eu gosto. Porque as batalhas ficam gigantescas. É mais... É mais rápido que isso acontece do que no... No realm normal. Eu... A gente consegue recrutar 10 unidades em um turno, dependendo da unidade. Tem unidades que demoram 0 turnos pra ficar prontos. Ou seja... É como retreinar uma no realm normal. Pra quem nunca jogou. Isso é uma... Uma coisa bem legal mesmo. Aí eu vou distrair os fundeiros com essa cavalaria. Perseguindo ela. E vou acelerar a batalha aqui. Pra ela não demorar eternamente. Aí. Consegui fazer esses carinhas fugirem. Eles estão correndo mesmo. E agora eu vou... Com tudo pra cima desses caras aqui. Só que... Não com esses. Não com os... É metoicoi? Isso, eles mesmo. Eu vou colocar eles nos flancos. E vou cercar de vez esses caras aqui. Aí os fundeiros, como eu disse. Foram um alvo fácil demais pra minha cavalaria. Mas isso daí também já era esperado. Eu vou acelerar o jogo. É, parece que falhou um pouquinho. Minha estratégia de colocar os metoicoi. Bem no flanco. Mas eu não vou desistir não. Eu quero pegar eles bem de costas. Pra que eles fiquem 100% cercados. Sem erro. Não pode haver erro. Esse exército é bom eu acabar com ele. Porque senão ele entra em Olimpia. E a situação dificulta na hora que eu for tomar a cidade. Pronto, agora sim. Agora tá do jeito que eu quero. Fazer o ataque aí. Ataque traseiro, sei lá. E ganhei! Ah! Eu vou continuar a batalha aqui. Só pra eu perseguir esses caras mesmo. Mas eu nem vou mostrar isso daí. Eu vou dar um cortezinho no vídeo aqui. E já volto pra mostrar um pouco da minha campanha. Aí tô de volta. Com um pouco da minha campanha aí. Acabei de destruir o exército... É... Dos povos livres aqui. Aqui ó. Cidade de Olimpia aí. Que eu logo pretendo marchar pra ela e tomar ela. E eu vou voltar pra Esparta com esse meu exército. E vou retreinar as minhas unidades. Em Esparta é bom... É bom que a cidade já começa muito desenvolvida. Ela tem bastante unidade já. Então eu vou retreinar os Xanofontos. Os Meteoricoi. Os Perioicoi. Falangistas, né. Os Oplitas Espartanos. E os Turioforoi. Tá aí. Legal que os nomes das unidades são originais também. E... Bom. Eu tô com o meu reino aqui. Muito pequeno, como vocês estão vendo. Eu só comecei com o Esparta. Eu expandi ele pra... Pra essas cidades aqui. Pra Argos, Corinto, Tebes e Atenas, né. Que são todas... Eram todas das cidades gregas. E... Deixa eu ver como é que é da minha economia aqui. Olha só. Tanto que eu vou ganhar em um turno. O que eu gostei demais no Homo Surrectum. É que o dinheiro, né. Os denari fluem. Pra caramba. E você tem muitos... Os lucros em um turno mesmo. E eu gosto disso, né. Porque quem assistiu minha campanha na Grécia se lembra que eu detesto ficar sem dinheiro no jogo. E acho que ninguém gosta. E no Homo Surrectum, é... A economia é muito boa se você souber administrar. Mas da mesma forma que tá alta, dependendo de quantas tropas você tirar de uma cidade, pode cair de repente. Então tem uns... Ela é meio temperamental, digamos assim. Mas... Isso daí pode ser contornado. Vou fazer umas rodovias aqui em Tebes. Até pra aumentar meus ganhos. É... Aqui em Atenas já tá construindo algo. Em Corinto ainda não. Deixa eu ver o que eu faço em Corinto. Corinto... Acho que eu vou fazer... Já que eu vou ganhar bastante no próximo turno, vou fazer umas minas aqui. Vou custar 12 mil denário aí, mas... Nada que atrapalhe muito a economia. Em Argos não tá fazendo nada, mas eu nem sei se eu vou fazer. Acho que eu não vou fazer nada não. Aqui por enquanto. Até porque uma construção acaba de ficar pronta aqui nesse turno. Ah, meu general ganhou um negocinho aí, beleza. E o meu foco nessa campanha é eu conseguir me fechar aqui nessa parte da Península Balcânica aqui. Tenho que tomar o... Olimpia, né? E aí eu fecho aqui e eu tomo a estátua de Zeus aqui que vai me dar um bônus de ordem pública. Pra todas as cidades. Não que elas estejam ruins, mas é sempre bom eu conseguir isso. Aí pra fechar eu vou... Recrutar umas unidades aqui. Vou mudar o turno. Deixa eu ver o que eu recruto. Aí eu já fico com umas unidades fora da cidade, já sobrando pra eu marchar pra Olímpia. Isso é general espartano. Eu acho que eu vou recrutar aqui um... Mais um Metoicoi. Todas essas unidades que eu vou recrutar vão ficar prontas no próximo turno já. Ó, Toractai. E uns Oplitas espartanos. Eu acho que a economia já deu um... Um suspiro final aí. Tá bom, três unidades tá bom. Eu vou ter um bom lucro no próximo turno. E já vou mudar. Basicamente minha campanha no Romo Surrecton 2 ainda é essa. Espero a próxima vez que tá atualizando, atualizar ela... É... Com o meu reino bem maior aí. Então vamos dar o turno. Das recomendações finais aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, clique no gostei. Se não gostarem, não tem problema, clicar no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, edicione aos favoritos. Se inscrevam no canal, né? Principal de tudo. Visitem o canal do HannibalBR, que ele tem batalhas legais de Romo Total War. Tanto online e a campanha dele... Eu acho que ele vai começar a postar outra, porque infelizmente ele perdeu o save da campanha com os romanos. Mas nada pra se abater aí. Visitem o canal dele também, que é bem legal. Então é isso. Só lembrando aí. Eu pretendo postar esse vídeo no domingo. Ou seja, o último dia da votação pra minha próxima campanha comentada. Se tudo der certo, eu vou postar esse vídeo no domingo, né? E a votação termina exatamente no dia que eu vou postar esse vídeo. Dia 20, à meia-noite, horário de verão. Então se você não votou no jogo que você quer, ainda dá tempo. E se eu postar na segunda, se acontecer alguma tragédia e eu não conseguir postar no domingo, eu postar na segunda e desconsiderem esse aviso, porque a votação acabou. Então é isso. Agora sim. Até a próxima. Falou.